Madrugada tem papo de pentelhos, climão entre Thaís e Juliette e choro, Goiás News Notícias, sem mais delongas, a madrugada de pré-formação do 11º paredão do BBB21 foi marcada por cobrança dos broteiros. Pocah não escondeu ter ficado incomodada ao encontrar pelos pubianos no banheiro, Thaís e Juliette tiveram breve discussão durante conversa de Bigfone e Vintube chorou por se sentir impotente por não conseguir mudar os rumos da Berlinda. Além disso, Gilberto espantou os broteiros ao decidir mostrar seus pentelhos para provar que não sujou o banheiro, Arthur provocou a produção do programa e acabou levando punição e fio que desabafou sentir que alguns broteiros o queriam fora da casa mais vigiada do Brasil há muito tempo. Quer saber o que rolou ao longo da madrugada de hoje? Vem curtir o resumo da madrugada de hoje no Bigbroter Brasil 21. Tédio que fala, né? Pocah e Vintube chegaram à conclusão que o BBB21 já não está com a mesma agitação de quando estavam com os 20 participantes confinados no início do jogo. Saudades de uma agitação dentro dessa casa, confessou Pocah. Vintube concordou, tá um tédio mesmo. BBB21, Pocah e Vintube reclamam de tédio na casa profeta Gilberto em conversa com Juliette sobre a formação do paredão. Então, Gilberto contou que acredita que a Berlinda será formada pela indicação do líder, os dois mais votados da casa, além de Fiuk por ter perdido o final do mal na última prova do líder. Se não tiver puxa e for os dois da casa, talvez eu vá com dois votos. Mas vá. O Broteiro ainda acrescentou que deve receber os votos de participantes, Caio e Fiuk, que estão impossibilitados de serem votados no atual momento do jogo. A maioria vai acabar votando no Arthur. O pouquinho que tiver já pode me pôr entre os dois mais votados. Não, tu não vai. Vai dividir os votos entre eu e Pocah. Na minha leitura, sem ter a opção de Arthur, Caio e Fiuk, eu recebo uns votos. BBB21, Gilberto e Juliette confabulam sobre votos do décimo primeiro paredão que nojo. Pocah ficou revoltada ao precisar tomar banho por ter sentado em pelos pubianos quando foi utilizar o vaso do banheiro do quarto colorido. Sem papas na língua, ela soltou os cachorros por entender que a falta de higiene é um desrespeito. Toput, mano. Deixaram cheio de pentelho no vaso do quarto colorido. Não sou obrigada a sentar no pentelho de ninguém. Eu já tinha ido no banheiro e Camila me falou para ter cuidado e quando vi tava cheio de pentelho. Tinha tomado banho e tive que tomar outro de novo. Que sacanagem. O chão cheio de pentelho. O mínimo é limpar a por do pentelho que deixou cair. BBB21, Pocah se irrita com sujeita do banheiro do quarto colorido. O que isso, Gilberto? Gilberto ouviu Pocah e Camila de Lucas especulando sobre quem teria sido autor da sujeira no banheiro do quarto colorido e decidiu baixar parte do short para mostrar sua área íntima, como forma de provar que não tinha se depilado. Não é meu, Brasil. Eu tenho uma mata atlântica. Juliette, que estava sentada ao lado de Gilberto, saiu puxando João Luiz e Thaís pelos braços. Ei, me bota no hospício. Não sou obrigada a ver pentelho dos outros, berrou. Gente, levei um susto com o Gil, contou Camila. O doutorando em economia alegou que tomou a atitude para não ter seu nome especulado como autor da sujeita. É pra aprovar, gente. É pelo bem da convivência. Vale um voto isso? Não mostrei tudo, não. Foi só um pouquinho pra ver realmente. BBB 21, Gil mostra pentelhos aos broteiros de Outurvive. Durante as especulações sobre o autor da sujeira, Arthur brincou com Pocá, viu a cister acusá-lo de ter feito a sujeira e chamou Gilberto para conferir sua área íntima. Vamos lá, Gil, chamou Arthur. Não tem mais. A Camila já limpou, avisou Pocá. Você não entendeu, vai lá, Gil, brincou a cister. Gil, então, contou que iria conferir para evitar atrito sobre o tema para o lado de Arthur. Preciso ver só pra garantir. É pelo bem da convivência. BBB 21, Gilberto e Arthur falam sobre pelos pubianos. Todo dia tem treta nova de Thaís e Juliette. Em meio a conversa sobre o Big Fone entre os broteiros, Juliette citou que Thaís a colocou no paridão, viu a cister reclamar que não havia necessidade de falar e criticou a colega de confinamento. Oxi, besteira. Eu lembrando as coisas do Big Fone, aí Thaís não gosta que lembre que ela precisou me botar. Eu sei que ela não botou porque quis. Já sei que foi sem querer. A cirurgiã dentista ficou incomodada com o fato de Juliette trazer a história à tona com uma justificativa totalmente diferente da sua usada na época. Não é isso, Juliette. Não foi. Eu estou sem paciência. O motivo de falar. A gente acabou de falar e não teve nada a ver isso. BBB 21 Thaís e Juliette se estranham em papo sobre Big Fone. Alô? Relembre todas as vezes que o Big Fone tocou no BBB 21. João foi o primeiro a atender. O Broter teve a missão de indicar três participantes e escolheu o Xará, Rodolfo e Arcrebiano. Mas Bill foi o segundo a atender. Arcrebiano tinha que escolher algum dos emparedados por João Luiz para salvar do paredão e decidiu se salvar. Bill atendeu de novo mais uma vez. Arcrebiano atendeu novamente o Big Fone e pôde salvar mais um emparedado por João. Ele escolheu salvar Rodolfo e completou a dinâmica do Big Fone da semana. Bill atende pela terceira vez. Pode pedir música no Fantástico. Arcrebiano atendeu o Big Fone e teve a missão de indicar um Broter ao paredão e imunizar outro. Ele emparedou Thaís e deu a imunidade a Juliette. Gil atende o telefone do BBB assim como Arcrebiano. Gil também devia indicar alguém e imunizar outra pessoa. Ele indicou Carol com o paredão e imunizou o Xará. Alô? Thaís atendeu o Big Fone para completar a dinâmica do Big Fone da semana. Thaís atendeu o Big Fone e teve que trocar um imunizado com um emparedado. Ela se tirou do paredão e colocou Juliette em seu lugar. Carla atendeu o Big Fone e a atriz também teve que indicar três pessoas ao paredão. Ela escolheu o Fiuk, Rodolfo e Lumena. Lumena recebeu o trote e os Broters acharam que a mesma dinâmica da primeira semana da casa iria se repetir e o telefone tocaria novamente para alguém se salvar do paredão. Por isso, ficaram plantados por horas ao lado do Big Fone. O Big Fone decidiu trolar os Broters e Rafael Portugal passou um trote em Lumena, que atendeu a ligação. Gil atendeu a ligação misteriosa. Gilberto atendeu o Big Fone e precisou escolher alguém para receber uma pulseira branca. Sem saber que isso significa que o selecionado deve abrir a votação aberta ao paredão, ele a entregou para Sarac e preguiça após a troca de farpas com Juliette. Thaís encostou em João Luiz e reclamou de assistir por buscar temas que geram discussão entre elas. Nossa! Ah, não, que preguiça! Toda hora isso! Ela ainda alegou que estava incomodada com os Broters entrando no meio de suas brigas dentro do confinamento. Também, quando acontecer isso, não fica alarmando, sabe? Todo mundo, todo mundo fica perguntando. Deixa! Deixam e ela resolver! Não adianta! Hora de empolgação ao perceber que os Broters iriam dormir, a produção do BBB21 mandou um colher com bebidas alcoólicas para incentivar a madrugada de pré-formação do 11º paredão do reality show. Os Broters, então, saíram correndo pela área externa da casa animados. Obrigado produção! Gritou Caio. Eita! Programa maravilhoso! Brincou Juliette! É hora de beber, galera! Avisou João Luiz. Desespero de Vietube enquanto os Broters estavam eufóricos curtindo as bebidas enviadas pela produção do BBB21, Vietube correu para o banheiro ao lado de Thaís e chorou por saber que a cester será indicada pelo líder Caio ao 11º paredão. Juro por Deus, eu não consigo ficar feliz. Eu não quero que você saia daqui. Eu sei que não tem nada que eu possa fazer e isso que mais me dói. Não tem nada que eu posso fazer. É o jogo. Não tem o que fazer, comentou Thaís. Quando o meme vem pronto? No meio da curtição da festa improvisada dos Broters, Camila de Lucas pegou um regador, correu na área da piscina atrás de Pucá, que estava fantasiada de samambaia devido ao castigo do monstro, e começou a regá-la de brincadeira, vamos molhar a nossa plantinha. Provocação deu ruim, Arthur. Arthur ficou incomodado por ter perdido 50 estalecas por ter se agachado durante o castigo do monstro, alertou Pucá para não fazer o mesmo e se revoltou por ver a produção do programa e alertá-la ao invés de tirar seu dinheiro do gama e como fez com ele. Ah, porque o Arthur hoje de manhã perdeu 50 direto. Obrigado. Vai tomar 50 só porque falou, alertou Caio. Pode tirar até 100 agora, disparou Arthur. Ele, no entanto, se arrependeu da provocação segundos depois, pô, falei besteira agora. Falei que pode tirar até 100. A produção do BBB21 não deixou quieto e devolveu a provocação em outro alerta informando que o instrutor de crossfit tinha, realmente, perdido a 100 estalecas. Desabafo de Fiuk em papo na cozinha da Xepa, Gilberto contou ao filho do cantor Fábio J.R. Que ouvia críticas sobre ele no início do confinamento, mas nunca tomou partido por ter conhecê-lo. Coisa de tu eu ouvia eternamente. Nunca tomei partido, porque eu gostava muito de você. Mas no momento em que ouvia algumas coisas, eu não lhe conhecia intimamente para poder dizer não, isso é verdade ou é mentira. Fiuk, então, contou ter percebido que alguns broteiros o queriam fora da casa há um bom tempo. Sempre quiseram me tirar. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.